E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e bem-vindo a mais um vídeo aqui de jogos de celulares pra vocês. O vídeo de hoje é Life is a Game, a vida é um jogo. Olha só, esse jogo é interessante porque realmente a vida é um jogo. Então vamos começar aqui com esse jogo aqui e foi. Recompensa das pedras preciosas, sim. Tá. Jump. Tá. Choice. Tá, entendi. Beleza. O jogo é interessante, temos que pegar alguma coisa? Choice. Beleza. Aí a gente, choice, escolher. Ih, isso aqui é a gente tramando as coisas. Beleza, tramando as coisas, tramando as coisas. Vamos ver aqui as coisas que dá pra fazer. Agora a gente já vai crescer mais. Aí, ó. Aqui já a gente virando um adolescente, indo pra escola, fazendo as coisas bem loucas. E agora? Jogo com futebol. Beleza. Choice. Estudar que é bom? Nada, né? A namoradinha. Fazer amigos, né? Droga. Que merda foi essa que ele fez? Vocês viram? Ele subiu em cima de uma pessoa. Bom, beleza. A gente já virou um adulto, olha só. Trabalhar. Pegar dinheiro. Trabalhar. Comer. Pegar dinheiro. Pegar dinheiro. Comer. Jogar. Trabalhar. Eita. Trabalhar. Malhar. Ops. Errei ali e tudo mais. Participar do trabalho. Dinheiro. Malhar. Comer. Cadê a esposa e filho? Não tem uma esposa e filho, não? É, parece que ainda não tem uma esposa e filho. Opa. Pegar uma flor. Pegar uma flor. E agora? Mano, que jogo interessante. E agora? Pegar um ônibus. Para onde é que a gente está indo? Chegou o ônibus. Olha só. Não. Com certeza não era para ser ela. Não. Era para ser... Eu queria aquela do ônibus, velho. Aqui. Vai. É ela. Com certeza vai ser ela. Não é disso? Foi ela. Foi ela. Aí se casamos já. É, a vida é assim mesmo, velho. Muitas vezes vai dar errado. A gente nunca vai conseguir encontrar de primeiro o amor da nossa vida, mas a gente encontra. Beleza. Já estamos em casa. Olha só a nossa esposa. Vou chamar o nome da nossa esposa de Leia. Leia. E é claro, como todas as coisas na vida, a gente vai ficando... Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Comer, ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro fazendo mais coisas aqui. Já estamos ficando velho, hein, gente? Já estamos ficando velho. E, obviamente, por consequência, fuma lá um túmulo... Fumar é um túmulo que se vende sozinho. Isso é verdade, galera. Não fumem. Bom... E... É isso. Bom, galera, então é isso. Eu acho que a gente zerou o jogo da vida. Foi interessante. Foi interessante. Mas... Eu acho que vocês não vão querer jogar, já que, afinal, o jogo é só isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor. Beijo na bunda. William Levazano. Não esquece de dar like. Se inscreva aí no meu canal se você quer ver mais vídeos. E ative a notificação também. Então é isso. E ative a notificação também.